Olá pessoal, estamos aí voltando mais uma vez com as aulas aí do MT Matemática Bizus Então vamos lá pessoal, hoje aí eu vou trazer uma coisa pra vocês que muita gente pediram Exatamente divisão pra você aprender, certo? Não tem dificuldade em divisão E hoje trago pra vocês aí um métodozinho aqui que é muito bom E eu acho que vocês vão gostar É um bizuzinho aí que pra mim eu achei muito bom Então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer Eu tenho dificuldade de divisão E aí professor, o que eu vou ter que fazer? Vou parar um pouquinho pra pensar Se eu não sei muito dividir, trabalhar contra divisão Eu posso trabalhar com ela como? Pra me facilitar na hora do meu aproval pra mim Então você pode trabalhar assim Eu sei que a metade de 3 reais é 1,50 Então você bota aí 1,5 Certo? A metade de 4 é 2 Dá um espaçozinho, 2 A metade de 5, 2,5 2,5 A metade de 6, 3 A metade de 7, 3,5 E a metade de 5, 2,5 Só isso professor? Só isso, vê como é que é fácil A partir de agora você vai fazer o seguinte O termo que estiver sozinho Você repete O termo que estiver colado com 5 Ele vai somar Certo? Então vamos lá 1 está sozinho Então você vai repetir O 5 está colado com 2 Então ele vai fazer o que? Somar 5 mais 2 7 O 2 está sozinho Está separado por vírgula Se ele está sozinho Repete O 5 está colado com 3 Então eu vou somar São 5 mais 3 8 O 3 está sozinho Repete O 5 está colado com 2 O que eu vou fazer? Somar E no final Vírgula E aí que sobrou O 5 Acabou A divisão A divisão Desse valor aqui Por esse Vai ser isso aqui Não tenho o que fazer Vamos mandar outro exemplo Exemplo 2 Mesma coisa que eu fiz A metade de 8 4 É isso? A metade de 7 3,5 A metade de 6 3 A metade de 3 1,5 A metade de 5 2,5 A metade de 9 4,5 A metade de 6 3 A metade de 3 1,5 O mesmo método O 4 Está sozinho Ele não está acompanhado com 5 Então repete O 3 também está sozinho Também repete Só pode somar Se estiver acompanhado com 5 5 acompanhado com 3 Vou somar Vai dar 8 Sobrou 1 O 5 está acompanhado com 2 Vou somar Então vai ficar 7 O 5 está acompanhado com 4 Vou somar de novo Vai ficar com 9 O 5 está acompanhado com 3 Vou somar de novo Vai ficar com 8 Vai sobrar 1 Aí eu boto a vírgula 5 E acabou a questão Certo? É a resposta da divisão dessa Por isso aqui Terceiro exemplo Mesma coisa aqui Vamos lá Metade de 5 2,5 Metade de 8 4 Metade de 9 4,5 Metade de 3 1,5 Metade de 4 2 Metade de 5 2,5 Metade de 1 0,5 Que é meio Metade de 5 2,5 Vamos lá 2 já sozinho Repete O 5 está acompanhado com 4 Eu vou somar Vai ficar 9 4 sozinho O 5 está acompanhado com 1 Vou somar aqui 6 O 5 está acompanhado com 2 7 O 2 sobrou O 5 está acompanhado com 0 Vou somar 5 mais 0 Continua sendo 5 Lembre que você é sempre somando O 5 está acompanhado com 2 Vou somar também Vai ficar 7 Quem sobrou O 5 no final Separado pelo 1 Vocês perceberam aqui Nessas 3 divisões Exatamente A técnica prática Para vocês conseguirem Aprender divisão Lembrando que essa divisão Aqui é por 2 Certo Depois eu vou postar Outros vídeos Com outros valores também Para vocês terem uma noção Também de divisão Por 3, por 4 Certo Por 5 Já tem no canal Já aí Vocês podem procurar lá Logo aí abaixo Dos vídeos Que vocês vão perceber Que tem um vídeo aí Ensinando você a dividir por 5 Certo É um método bem prático É um bizuco muito prático Muito rápido mesmo Que eu já posso ajudar vocês Certo Então a partir de agora Vocês que tem muita dificuldade Em divisão Certo Divisão por 2 aí Certo Para não estar dividindo De um por um Passando naquela casinha De um para o outro Agora vocês vão fazer isso Sempre tirar a metade De todos eles Vamos mostrar aqui Metade de 3 foi 1,5 Metade de 4 foi 2 Metade de 5 foi 2,5 Metade de 6 foi 3 Metade de 7 foi 3,5 Metade de 5 foi 2,5 O termo que está sozinho Vocês vão repetir E o termo que está colado Com 5 Vocês vão somar O 2 está sozinho Repetiu O 5 está colado com 3 Eu somo O 3 sobrou Porque está sozinho O 5 vai somar com 2 Porque está junto Com 5 Deu 7 E o 5 está sozinho Repete Certo Então todos eles aí Esse meta é muito bom Muito prático aí Para vocês Treine bastante Porque quanto mais você treina Mais você aprende Certo E aí vocês vão conseguir Fazer as questões básicas Aí quando aparecer para vocês Nas provas Eu vou parar Com aquela dificuldade Que vocês têm aí Às vezes de dividir Na hora da prova de vocês Ou até em atividade também Tá bom Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí logo Tá Aperta o sininho lá Para que vocês consigam Receber novas Informações De novos vídeos Tá bom Deixe seus comentários Tá bom Que é bastante importante Para o canal Compartilhe com os amigos De vocês Tá bom E deixe o joinha aí De vocês também Para ajudar o canal A crescer cada vez mais E trazer novos vídeos Para vocês Tá bom Até a próxima E aí E aí E aí